Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, finalmente caminhamos para uma solução do impasse político nacional. Hoje a comissão processante de Eduardo Cunha está lá trabalhando e acredito que até o mês de agosto tenhamos o desfecho da situação dele e também acreditando que o Senado da República em agosto cumpra com a sua missão, com a sua responsabilidade e põe um fim a esse período mais infeliz da história política, econômica, social, administrativa do Brasil. Nós queremos começar a vida nova e já estamos pensando e trabalhando em projetos novos de reestruturação do Brasil. A economia combalida, a maior crise econômica da história do Brasil, recessão, depressão, inflação elevada, desemprego de 11 milhões, 60 milhões de brasileiros inadimplentes, chegou a hora de fazer as reformas. Município, Estado e União com as finanças em frangalhos, serviços públicos deficitários, segurança pública, investimentos parados, é a hora de fazer as reformas. Espero que a partir do mês de setembro, o presidente interino passa a ser presidente da República efetivamente e comece uma nova etapa na vida do país. Mas é preciso, presidente Michel Temer, senhor líder, os líderes do governo, fazer reformas. A primeira grande reforma é a tributária. Depois, temos que debruçar sobre a questão previdenciária, fazer um novo cálculo atuarial do INSS, dos funcionários públicos, repactuar, começar a vida nova. Eu defendo que tenhamos uma nova ordem tributária, uma nova ordem previdenciária, uma reforma trabalhista também e uma reforma do Estado brasileiro, do novo modelo de município, novo modelo de Estados, um novo modelo de União, onde o cidadão, o trabalhador, o pai, a mãe de família, a criança, sejam o alvo do governo. Dar educação de qualidade, saúde pública de qualidade, escola pública de qualidade, segurança efetivamente, melhorar a infraestrutura, estrada, portos, aeroportos. Mas precisamos mudar muito. Acredito na possibilidade de reforma, defendo as reformas para um Brasil novo, que deve começar em breve.